Essa casa abandonada A sua tristeza já bateu na porta da casa do lado Sei que não é fácil ver uma família desaparecer Você tá se matando, mas sabe que ela não deixou de viver Arruma essa casa, apareça a barba Levante a cabeça e pense em você Tô abrindo a garrafa que ganhou de presente no seu casamento Pra gente beber Arrume essa casa, apareça a barba Levante a cabeça e vamos beber Já que ela não volta Eu conheço o lugar que você vai poder escolher Companheiro, eu tô vendo os seus dias e o que tem passado A sua tristeza já bateu na porta da casa do lado Sei que não é fácil ver uma família desaparecer Você tá se matando, mas sabe que ela não deixou de viver Arrume essa casa, apareça a barba Levante a cabeça e pense em você Abra aquela garrafa que ganhou de presente no seu casamento Pra gente beber Arrume essa casa, apareça a barba Levante a cabeça e vamos beber Já que ela não volta Já que ela não volta Eu conheço o lugar que você vai poder escolher Já que ela não volta Eu conheço o lugar que você vai poder escolher Pra que sofrer Eu conheço o lugar que você vai poder escolher Eu conheço o lugar que você vai poder escolher Eu conheço o lugar que você vai poder escolher Eu conheço o lugar que você vai poder escolher Eu conheço o lugar que você vai 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 escolher